Uma cliente, ela tem um liso e quer passar a ser cacheada. Ela só precisa parar com o produto ou existe um processo a ser seguido? Existe um processo a ser seguido, aonde ela vai... Primeiro a gente conversa com a cliente pra saber o que realmente ela quer e o porquê ela está saindo do liso pro cacheado. E aí vem todo um cronograma capilar, aonde ela vai passar por um tratamento de detox. E aí a gente começa, então, o cronograma da transição capilar. Então, o primeiro passo, ela precisa parar de escovar e pranchar, né? Porque a grande maioria das clientes que estão em transição, elas querem sair do liso, mas não querem largar a escova e chapinha, o que acaba prejudicando a nossa transição. É aquele tratamento caseiro? Que a gente vai, dá um jeito, fica bonita. Gentinho brasileiro. É legal? Olha, pode ser usado sim, continua aí o seu tratamento caseiro que você está fazendo, mas não esqueça que é muito importante você procurar um profissional pra estar cuidando do seu cabelo, principalmente você cacheada, onde tem uma dificuldade maior de ter ali aquele fio.